Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos seguir mais um passo a passo aqui de um vasinho, certo? E vamos utilizar como base essa garrafinha aqui de alvejante, ok? E arame, esse arame fino aqui eu comprei ele é muito bom de trabalhar, ele é bem fino e barato também. Eu fiz aqui, eu dobrei em dois, em duas partes aqui eu não medi o tamanho não, só vou medir quando já estiver aqui na garrafa que eu vou fazer o macaquinho pendurado, certo? Aí vamos fazer o que aqui? Vamos tirar aqui esse gogó Aí aqui vamos fazer um corte aqui para fazer a cavidade, certo? Fica assim Bom pessoal, agora vamos colocar aqui o arame Bom pessoal, com essa maquinha de solda aqui a gente vai fazer dois furos, um aqui, dois não, três Um aqui, outro do outro lado e um aqui, certo? Então, aqui ó, primeiro Aqui vou fazer dois E aproveitando aqui ó, furando embaixo para fazer o furo da drenagem Aí vamos pegar aqui o arame, ó, e passar aqui Tá bom, então? E assim ficou pronto. Ó pessoal, fica assim, agora vamos só medir aqui, vou querer que ele fique assim. Fica mais ou menos assim, certo, agora vamos fazer o rabo, o rabo aqui tem 80cm, certo, então vamos lá. Fim. 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 Vai ficar com dois palmos só Pronto, aqui está a nossa base e agora vou preparar aqui os tecidos para a gente envolver ele com a latinha de cimento, certo? Está aqui a latinha de cimento pessoal, o tecido, certo? Esse daqui é de lençol fino. Olha pessoal, fica assim, arrenda só um jeito aqui e vamos colocar aqui para ele secar aqui assim. Olha pessoal, como ficou aqui ficou meio engraçado, mas dá para entender que é um macaco pendurado, certo? Então vamos esperar por 24 horas essa peça secar para a gente começar a modelar, depois vamos lavar as mãos, certo? Lavar as mãos, as minhas já estão lavadas, colocar álcool gel para se cuidar, ok? Olha pessoal, já secou aqui o nosso vasinho, aproveitei e fiz aqui já o furo da drenagem, certo? E já adiantei aqui essa massa de um adecimento para uma de areia, certo? E água. Agora vamos só dar aqui um preenchimento no nosso macaco. Tchau. 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 Bom pessoal, essa aqui é essa aqui, certo? Tem uma coisa a gente vai fazer aqui atrás e agora é só esperar por 24 horas, certo? Certo? Para a gente lixar e terminar os acabamentos. Bom pessoal, agora para a gente fazer a base, para a gente poder pendurar o macaco, vamos fazer aqui, usar essas duas garrafinhas aqui de alvejante, certo? Só que uma delas, que é a de baixo, para ficar pesada, tem areia. Coloquei um pouco de areia, só para manter o peso, certo? Não cair. E essa aqui nós vamos abrir aqui. Aí aqui eu já tinha feito um buraco, com essa maquininha de solda, certo? Agora vamos fazer aqui. Assim, olha. Do mesmo, nós vamos fazer do outro lado. Ó pessoal, agora vamos só encaixar aqui, ó. Aí com a fita, vamos prender. Pronto, fica assim. Aí vamos precisar, ó, de pano envolvido na notinha de cimento, certo? Então pessoal, aqui só é cimento e água, certo? Aí vamos só envolver. Pronto, agora a gente espera por vinte e quatro horas para secar. Ó pessoal, eu já tenho essa aqui pronta, então vamos trabalhar nessa, certo? Tá seca já, ó. Ó como fica. Aqui os furos, depois eu fiz, ó. Então vamos só umedecer aqui, ó. Aí com essa massinha, não só é... Pronto, vai ficar assim. Vamos aguardar por vinte e quatro horas secar na sombra, certo? Para a gente fazer os acabamentos finais. Pintar. Ó pessoal, aqui eu já andei armando o canto em onde o macaco vai ficar, certo? Eu já pintei um tronco aqui de amarelo ocre. E eu vou fazer a mesma coisa com isso também. Só amarelo ocre. Ok? Aí eu coloquei esses dois ferrinhos aqui que é bem grosso, ó. Aqui. Aí vou tirar o macaco. Tá aqui. Que é justamente esses buraquinhos que nós fizemos, ó. Aqui. Do lado e do outro. Certo? Aí vamos pintar com pigmento xadrez misturado com tinta branca, ok? Ok? Tinta branca, 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 ok? Pronto pessoal, ficou assim, certo? Agora eu vou esperar essa tinta secar Para poder invernizar e plantar para vocês Ok? Então pessoal, olha só como ficou o resultado final Do nosso vasinho macaco Certo? Espero muito que vocês tenham gostado E quem já gostou, aproveita agora Se inscreve no canal Ativando o sininho para novas notificações E você ser avisado para o próximo vídeo também E não perder nenhum Certo? Deixa um gostei, um joinha Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também Convida os amigos, comentem lá embaixo Ok pessoal? Então o que eu tenho para hoje é esse projeto Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, se Deus quiser Ele há de querer sempre Amém Beijo Tchau 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 Tchau